Olá, sejam bem-vindos. Espero que o fim de semana tenha corrido bem. Vamos continuar a mostrar as motas que temos cá em stand. E hoje temos aqui a Q-Way V-Cruise 125. Modelo já subejamente falado aí nas redes sociais e em todos os lados, diria eu. É um modelo que suscita alguma curiosidade, mas também algum conflito de ideias. E não vou ser eu que vou estar aqui, obviamente, a tirar essas ideias. Portanto, fica aqui só o registro deste modelo. E vamos mostrar aqui o que ela traz. Bom, começando aqui os espelhos no punho. Esta traseira bastante bonita. Travão de disco à frente ABS. Este farol LED aqui com um dissipador de calor. É um modelo, olhando para ele, é muito giro, muito bonito. Uma bicilíndrica numa 125 não é muito usual. Trazer também, em vez de corrente, mas sim uma correia. Ao invés do tradicional, da tradicional correia. Este modelo, da tabela 4690, mais a legalização. E é um daqueles modelos que eu digo sempre, este sim, vocês têm que sentar e experimentar para ver, para perceber como é que ela fica e como é que ela é, olhando muito bem para ela. E é como digo, cada um com a sua ideia em relação a este modelo. Bem, alguma dúvida, alguma questão que queiram fazer, já sabem. Deixem aí o vosso comentário em baixo. Digam o que é que vocês também acham. Aqui as ideias, obviamente, são todas para ser faladas. E por isso, disponham, estejam à vontade. Bem, ficámos hoje então aqui com a V-Cruise 125. Modelo para continuar para 2023. E cá estamos. Não há muito mais a dizer. Então, por hoje, é tudo. Fiquem bem. Fiquem seguros. Até ao próximo vídeo.